Estou com câncer de mama, e agora? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é se permitir sentir as emoções que vêm junto com o diagnóstico do câncer de mama, né? Então, depois que você passa por isso, é um diagnóstico difícil, vai ser um momento difícil na vida, mas é importante saber também que existe um apoio multidisciplinar, não só profissional, mas também pessoal, ambiental, colegas, familiares, enfim. E depois que a gente passa por esse primeiro momento do luto e da descoberta da doença, é importante também que a gente dê andamento para os próximos passos. É um diagnóstico que requer agilidade, então a gente precisa fazer exames, e existem duas maneiras principais diferentes da gente diagnosticar o câncer de mama. Uma mulher que estava assintomática e fez esse diagnóstico num exame de rastreio, ou uma mulher que já tinha uma queixa e foi atrás do seu médico e descobriu que essa queixa se tratava de um câncer de mama. No contexto da mulher que estava assintomática, normalmente ela vai ter feito junto com o ginecologista, então ela vai precisar fazer alguns exames que a gente vai falar em vídeos posteriores, que se chamam de estadiamento, mas buscar tanto um mastologista, que seria o médico que opera a mama, quanto o oncologista, que vai ser o médico que vai fazer parte e vai orientar todo o tratamento da mama. Se ela já tinha uma queixa de uma maneira ou de outra, ela já pode ter ido para o ginecologista primeiro, ou então já com o masto ou mesmo com o onco. E esses são os médicos que vão conseguir solicitar os exames e ensinar ou encaminhar a paciente para os próximos passos do tratamento.